Pessoal, vamos falar sobre a norte-coreana que fugiu com a família da Coreia do Norte, atravessou o mundo, acabou indo parar nos Estados Unidos e está falando que é a mesma coisa. Encontrou o mesmo tipo de comunismo nos Estados Unidos. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Daniel Fraga e pela JJ Liber. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa moça se chama Yeonmi Park. Ela tem 27 anos e ela está atualmente estudando numa universidade, a Universidade de Columbia, que é uma universidade conhecida lá nos Estados Unidos. Ela veio transferida da Coreia do Sul em 2016, então ela já começou o curso dela lá na Coreia do Sul e quando veio aqui para os Estados Unidos ela disse que se assustou com a quantidade de comunismo na faculdade nos Estados Unidos. Ela nasceu na Coreia do Norte, ela e os pais dela atravessaram um deserto para conseguir fugir de lá pela China. Então eles saíram pela fronteira norte da Coreia do Norte, entraram na China fugidos, acabaram conseguindo chegar na Coreia do Sul e daí depois eles vieram para os Estados Unidos. Ela saiu da Coreia do Norte aos 13 anos de idade, em 2007. Ela fugiu com a família dela aos 13 anos de idade, em 2007, e fez esse caminho. Inclusive tem um livro dela, In Order to Live, ou seja, para viver ou para fazer sentido à vida. Enfim, é uma tradução meio complicada isso daqui. Mas enfim, esse é o livro dela, que ela conta a história dela fugindo da Coreia do Norte e coisa e tal. E segundo ela, a maior choque que ela tomou quando chegou nos Estados Unidos e que ela imaginou que nos Estados Unidos ela teria uma liberdade de pensamento muito maior do que na Coreia do Norte. Eu vou fazer um vídeo esses dias sobre a Coreia do Norte, eu não sei se vai sair hoje ou se vai sair amanhã, lá no Visão Libertária, mas falando sobre alguns dos programas de condicionamento mental que eles fazem lá na Coreia do Norte, que é alguma coisa absolutamente assustadora realmente. Só isso explica como que uma ditadura comunista como eles resistiu tanto tempo, a economia totalmente destroçada e coisa e tal. No entanto, a Coreia do Norte está lá ainda, não caiu até hoje. A União Soviética não conseguiu. A China está caindo aos pedaços, a Coreia do Norte está firme. O segredo disso? Condicionamento mental. Vou falar sobre isso no vídeo, se não sair hoje, sai amanhã. Agora, realmente é uma coisa assustadora. E o que ela fala é exatamente isso. O que ela viu na Universidade Americana é exatamente esse tipo de coisa, de forçar você a pensar como eles querem. Então, ela falou aqui, eu pensei, as frases que ela colocou, eu pensei que apenas norte-coreanos odiassem americanos, mas acaba que um monte de pessoa aqui nesse país também odeia o país. Isso é um fenômeno que tem acontecido bastante lá nos Estados Unidos, tem uma campanha esquerdista muito forte, aquele negócio de white supremacy, não é lá, aquele negócio de dívida histórica, que acaba levando muitos socialistas lá, muitos liberais, a odiarem o próprio país. O que não faz sentido nenhum, é uma coisa sem sentido nenhum. Ninguém está dizendo que eles não têm defeitos, é lógico, como todo povo, eles têm lá os defeitos deles, mas no final das contas não faz sentido nenhum você se virar contra o próprio povo, contra a sua própria origem. Não tem lógica isso. E ela continuou aqui, voluntariamente essas pessoas ficam censurando umas às outras, silenciando umas às outras. E o problema todo começou quando ela falou que gostava de ler clássicos. Então, ela disse aqui, olha, eu disse que eu amo esses livros, falando sobre livros clássicos de filosofia e coisa e tal. E aí eles falaram para mim, você sabia que esses escritores têm um pensamento colonialista, que eles eram racistas e bigots e estão secretamente fazendo lavagem cerebral em você? Bigots é fanáticos, né? Então, que esses escritores tradicionais, e ela está falando isso sobre escritores clássicos, de literatura clássica, não, eles são fanáticos, estão fazendo uma lavagem cerebral em você. Agora, repara o que está acontecendo. numa universidade em que você deveria, de fato, ter contato com todas as ideias, mesmo que depois você evolua para dizer que determinadas ideias são erradas. E, lógico, é evidente que existem um monte de livros na história com ideias erradas. Ninguém está dizendo que tudo é verdadeiro. Mas o fato é, você se preocupar que você não deve ler esses livros, deve ficar com preconceito com o livro. Ah, que eles estão querendo fazer uma lavagem cerebral em você. Meu amigo, não é assim que funciona a coisa. Você limitar, censurar a leitura é um absurdo completo, né? E o que ela falou que é isso daí, no final das contas, eu literalmente atravessei o deserto de Gobi para ficar livre, né? O deserto de Gobi, para quem não sabe, é um deserto lá no interior da China, e estou percebendo que eu não estou livre na América. A América não é livre de verdade, né? E, bom, na verdade, é porque ela está vendo realmente a América liberal, né? A América progressista, a América dos sonhos dos socialistas do Leblon aqui do Brasil, que querem realmente esse tipo de coisa, querem esse tipo de controle, esse tipo de visão de mundo segregada, divisiva, né? Que separa a sociedade pela raça, pela origem, por sei lá mais o que, e faz questão de colocar uma parte contra a outra. Esse troço todo é um absurdo completo. Eu fiz um vídeo sobre essa teoria crítica, né? Lá no Visão Libertária também, já tem alguns meses isso. E, basicamente, você sabe o que é teoria crítica, né? Teoria crítica é uma ideia que surgiu a partir de alguns filósofos marxistas, né? Porque o marxismo, o comunismo, ele tem um problema sério, né? O Marx, ele imaginou que a mais-valia iria fazer sempre a classe baixa ficar cada vez mais pobre, a classe rica ficar cada vez mais rica, até que em determinado momento haveria a revolta do proletariado, né? A revolução do proletariado, e isso levaria ao comunismo. A questão, o problema para os marxistas é que nunca aconteceu isso. Nunca houve uma reforma, uma revolta do proletariado, como previa Marx, né? Como ele imaginava. Isso não é, a gente sabe por que nunca aconteceu, porque a história dele tá furada, né? No final das contas, a mais-valia não faz sentido nenhum se você considera que preços não são coisas absolutas, não existe valor intrínseco de nada. O que existe é só valor percebido, valor subjetivo. Cada pessoa valoriza uma coisa de forma diferente de outra. Então não existe mais-valia, não existe essa coisa de patrão roubar empregado. Quem rouba você é o seu Estado, é o único cara que rouba realmente, porque ele efetivamente faz questão de tirar seu dinheiro. Então não existe isso de mais-valia. E daí tudo que decorre dessa mais-valia também é falso. Eu falei sobre isso em um vídeo lá no canal Ancapso Clássico, que mais-valia existe. Então, lógico, nunca teve revolta do proletariado. Mas aí, qual foi a visão dos filósofos marxistas nesse troço? É que, na verdade, a revolta do proletariado não aconteceu porque haviam outras estruturas de poder no Estado, que haviam outras estruturas, além da estrutura capitalista, da estrutura de poder do patrão versus empregado, haviam outras estruturas de poder que mantinham a sociedade em pé e impediam essa revolta do proletariado. É lógico, nesse ponto eles não estão errados. É evidente que o ser humano gera realmente várias estruturas de poder. Você tem, na empresa que você trabalha, você tem um papel lá dentro, pode ser a base da pirâmide lá, pode estar no meio da pirâmide, pode estar no topo da pirâmide, mas ali você vai para os seus amigos que jogam futebol, e no futebol você é outra coisa. No futebol você pode ser o craque, você pode estar lá na base da pirâmide da empresa, mas no futebol você é o mestre lá, é o líder. E na igreja você tem um outro papel, e na sua família você tem um outro papel. Então, realmente, o ser humano não vive em uma única hierarquia, em uma única estrutura de poder, existem inúmeras estruturas de poder que o ser humano está ligado. Isso é normal. O erro dos marxistas é pensar que, ah, não, mas tem que acontecer a revolução do proletariado. Eles fazem questão que aconteça porque Marx disse que aconteceria. E não faz sentido isso, não tem lógica nenhuma. Isso daí é só mais uma estrutura de capital de pessoas que têm dinheiro e pessoas que têm menos dinheiro, pessoas que trabalham para outras pessoas, é só mais uma estrutura, não tem diferença nenhuma de todas as outras estruturas que existem na sociedade. Então, qual que é a ideia do comunismo, do comunista? Então, é fazer, como é que a gente faz para dinamitar essas outras estruturas de poder que existem na sociedade, de forma a permitir que a revolução do proletariado aconteça. Então, repara, para eles o fundamental é ter que ter a revolução. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dinamitar essas outras estruturas de poder todas para garantir que a sociedade fique livre e aí a profecia do Marx se cumpra. O que é uma idiotícia, porque a profecia do Marx é baseada numa teoria econômica que está totalmente fora de sentido, já foi desprovada inúmeras vezes. Então, é nesse sentido que surgiu a teoria crítica. Qual que é a ideia da teoria crítica? É justamente você criar tensões entre as pessoas na sociedade de forma que você evite que se formem ou você mina essas estruturas hierárquicas de poder. Então, você cria a história de que todo branco se aproveitou de todo negro, o que é uma lorota. Não estou dizendo que no passado não tenha havido brancos que se aproveitaram de negros, evidente que teve. Tem vídeo sobre isso também lá no canal Ancápio Suclássico. Mas é falso você dizer que todo branco se apropriou de todo negro, de toda a família de todo negro. Não tem lógica isso. Mas você incute essa ideia de dívida histórica de forma que agora você vai ter um ressentimento. O branco vai ter um sentimento de culpa. O negro vai ter um sentimento de revolta porque ele se sente roubado em alguma coisa. E daí, quando chegar lá no futebol, na hora de estabelecer a hierarquia lá no futebol, de ver quem é melhor, coisa e tal, você criou atrito. Você diminuiu, dinamitou essa hierarquia. E assim vai. Ah, você reclama do feminismo, de forma que na própria família você começa a criar tensões na família das pessoas saberem que não, que não sei o que lá, que o marido é sempre um aproveitador da mulher. E, de novo, eu não estou dizendo que não existam maridos que realmente fazem mal às suas mulheres. Existem maridos terríveis por aí. O erro é você trazer isso de uma forma que todo homem deve a toda mulher. Não é assim que funciona a coisa. Essa ideia da teoria crítica é justamente fazer isso, inventar esses padrões de comportamento, difundir isso de forma ampla para garantir que essas outras estruturas de poder, igreja, família, clube de futebol, qualquer lugar que seja, qualquer coisa que seja onde se formam naturalmente essas hierarquias, isso fique contaminado por essas outras brigas, por essas tensões que são injetadas de algumas pessoas se sentirem como vítimas, outras pessoas se sentirem vergonha do que são, e você acaba tendo, na ideia deles, dinamitando essas estruturas de poder e abrindo caminho para a revolução do proletariado. É lógico, mesmo na esquerda isso não é unânime. Tem muita gente que acha que isso é um erro, porque, no final das contas, isso vai dinamitar um monte de coisa, mas dinamita a própria esquerda também. E a gente vê isso acontecendo o tempo todo. Volta e meia o pessoal é cancelado no Twitter, ou cancelado em algum lugar. Mesmo um esquerdista, no momento que ele adota um posicionamento, e tem vários posicionamentos conflitantes nessa história, quando você pega, por exemplo, a questão do feminismo versus direitos LGBT no esporte, é uma questão que, por lógica pura, conflita. Uma mulher ter que competir com uma mulher trans é uma questão que, eu não estou me posicionando aqui, mas é claramente incompatível. O interesse feminista é que não tenha isso. O interesse dos LGBT é que tenha. Então, no final das contas, você tem conflito nisso daí, você acaba tendo um monte de gente cancelada por isso, e, como o pessoal da esquerda mesmo fala, isso acaba virando uma arma contra tudo. Simplesmente destrói, inclusive, a própria esquerda. Então, no final das contas, essa questão de teoria crítica realmente é impressionante, e chega a ser realmente absurdo como é que lá nos Estados Unidos isso prosperou. Nas universidades americanas, isso virou um padrão. E ela fala aqui também, voltando aqui para o caso da Parker, ela fala que, olha, o inglês é a minha terceira linguagem. Eu aprendi ela como adulto. E, algumas vezes, eu ainda erro na hora de escolher entre o he ou o she, entre ele e o ela. e escolho a palavra errada por erro. E agora, eles estão querendo que eu fale they, que é o pronome neutro lá nos Estados Unidos. Como eu vou incorporar isso nas sentenças? Eu não sei incorporar isso nas sentenças. Então, realmente, é um manifesto chocante isso daqui. Ela falou, o que está acontecendo na América? As pessoas estão sendo coisas, mas elas perderam completamente a capacidade de avaliar as coisas criticamente. Porque é isso que acontece. A teoria crítica, ao contrário do que dizem os esquerdistas, não é você avaliar as coisas criticamente. Ao contrário. É um cercadinho que eles te colocam e que evita você pensar fora daquilo ali. A ideia da teoria crítica é justamente quebra, segregação e inimizade entre grupos na sociedade, independente de qualquer coisa. E, principalmente, tem aquele componente de que se você não acredita nessa teoria, se você não age de acordo com essa teoria, você é ostracizado, você é criticado. Então, um negro que acha que não existe dívida histórica, ele vai ser criticado da mesma forma. Um branco também, evidentemente. Então, ou seja, no final das contas, essa é a ideia. Você perde a capacidade de pensar criticamente, porque você precisa, na cabeça desse pessoal, e você é forçado a aceitar o dogma que eles colocaram nessa teoria crítica. E aqui ela conta até uma historinha engraçada, que na Coreia do Norte, eu literalmente acreditava que o querido líder, que é o Kim Jong-un, estava passando fome. Eles dizem isso lá. A Coreia do Norte tem um problema de fome que é crônico. Já há muitos anos eles passam fome lá. O Kim Jong-un não está passando fome. O cara é gordo. Pô, peraí, né? E aí o pessoal ficava mostrando pra ela, olha só, ele é um cara muito gordo. Como você pode acreditar que ele estava passando fome? E mostrava a foto dele. Olha só como ele é gordo e coisa e tal. E aí depois ela pensou, poxa, como eu nunca pensei nisso? É lógico, como ele é gordo se ele está passando fome? Porque justamente ela não tinha essa capacidade. Lá na Coreia do Norte, eles usam uma série de truques mentais, de truques de pensamento, pra justamente coibir esse tipo de questionamento. E é a mesma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos. Você é ostracizado do grupo se você não pensar exatamente a cartilha imaginada por eles. É uma coisa muito perigosa o que está acontecendo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.uncap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Tchau. Tchau. Vamos lá.